Música Acho que tem duas questões de Cereza nesse ramo de fotografia. Uma foi a decupagem e outra o trabalho da luz. Acho que a decupagem vem muito anterior ao Lúcio, a presença do Lúcio no filme. A gente vem conversando sobre isso há muitos anos. Eu tinha muitas certezas de caminhos que eu queria trabalhar. Pedaços de cena que era um ponto de vista madalena, que seria trabalhado em planos abertos, planos sequências, fixos. Pedaço de cena que era um ponto de vista rito teria muito mais cortes, teria um movimento, teria planos muito mais fechados, com menor profundidade de foco. Então tinham já questões muito estabelecidas. Quando entrou na película esta, já me veio uma proposta estética bastante avançada, de parte da directora. Tenia uma ideia bastante clara do que queria, em quanto a cores, encuadres, referências. Era muito importante para ela que os personagens e os fundos e os lugares se mesclaram. Para contrastar com Rita, que quando chega, ela é a jovem que trae um pouco mais de vida. Ela tem cores mais fortes, verdes saturados, amarillos, azules. O mesmo com os encuadres. Havia um ponto de vista muito claro, de parte de Magdalena, em que era tudo muito mais plano, com menos profundidade. E Rita venia e trazia um pouco mais de movimento, de imagem um pouco mais independente da cena. E não tão estático como era, no princípio, com Magdalena. até que se termina fusionando um pouco estas duas imagens, do ponto de vista de um ponto de vista do outro. O outro caminho foi o caminho da luz, e que nesse o Lúcio foi, enfim, incrível em ser capaz, de uma maneira muito bonita assim, de assimilar. Acho que todas as discussões, essa mistura de documental com o mágico, eu acho que ele buscou muito isso, assim, de trabalhar uma luz marcada, cortada, muitas vezes, mas com muito realismo, assim, com muita possibilidade daquilo acontecer de uma maneira natural. Um dos desafios mais grandes que tinha a película era que há muitas escenas que transcurrem de noite em um lugar onde não há luz elétrica e tinham que manejarse com luzes de queroseno, lampiões, como dizem no Brasil. E era todo um tema, porque havia que falsear a luz dos lampiões todo o tempo, porque não sempre era suficiente a luz que proporcionava o mesmo artefato. Para isso usávamos bolas chinas ou pequenas bolas chinas em um palo. O elétrico tinha que seguirlos, simular o movimento. E isso era o mais complexo dos lampiões, porque tinha que fazer um look realista, não podia estar sobre iluminado, tinha que ser contrastado, bastante escuro, para poder dar essa sensação de que só estar iluminados por essa lâmpara e não ficaria algo artificial. E aí, acho que além disso, teve todo o trabalho que a gente fez de pesquisa do melhor horário de luz para as cenas, que muitos não foram capazes de serem feitos por questão de produção, porque a gente era incapaz de filmar à tarde. E o melhor horário era o horário da tarde, mas vários ficaram. Acho que o trabalho todo do almoço a gente buscou muito, a gente tentou fazer os planos mais abertos, nos melhores horários de luz para o armazém. E aí, acho que foi muito bom, porque de alguma maneira a gente assimilou uma luz natural dentro da luz do filme, sabe? E eu acho que o Lúcio foi capaz de manter isso, de construir para um lado uma coisa quase real na luz e ao mesmo tempo assimilar a luz natural de uma maneira muito forte. E aí, acho que o Lúcio foi muito bom.